Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Na Fisgada do Beto. Hoje vou quebrar o protocolo. Meus vídeos de pescaria serão os sábados e domingos. Mas hoje, em especial, vou fazer um vídeo com o nosso amigo Israel Caiaqueiro. Israel, essa é pra você, meu amigo. Vou mostrar pra vocês o meu nó de união. Um nó pra oli pra unir duas linhas de nylon ou de monofilamento da mesma bitola, ok? Se vai servir pra unir o multifilamento com o flucarbono, particularmente eu não sei. Mas qualquer coisa, deixa aqui embaixo nos comentários. Valeu? Vambora pro nó. Então, Israel, eu tô aqui com duas linhas de nylon. Amarela, que vai... Amarela e uma linha vermelha, ok? Então, qual o primeiro passo? É botar elas paralelas aqui, assim, certo? Uma ponta pra cada lado. Uma ponta pra cá, a outra ponta pra lá, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos juntar essas duas pontas, certo? Nós vamos juntar essas duas pontas, tá? Vamos pegar aqui no meio aqui. Vamos separar, vamos pegar no meio. Vamos pegar aqui no meio aqui, ok? Pegou no meio. Essa ponta aqui, tá? A gente vai fazer... Puxar mais um pouquinho pra cá. Segura aqui e puxa mais um pouquinho pra cá. Certo, Israel? Aqui, ó. Vamos pegar essa ponta amarela. E vamos fazer um balão. Simplesmente isso. Um balãozinho. Certo? Vamos fazer um balãozinho. E vamos dar três a quatro voltas aqui. É por dentro do elo aqui, ó. Uma. Duas. Três. Tá? Vamos dar três voltas. E vai apertando o nó. Vai apertando. Vai ajeitando. Ajeitando. Vai apertando. Vai ajeitando. Vai apertando. Vai ajeitando. Certo? Ficou assim, mais ou menos. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos pegar a parte da linha vermelha. Vamos fazer um corte. Um elo. Um balãozinho. Certo? E vamos passar aqui por dentro, aqui, três voltas também. Uma. Duas. Três voltas. Certo? Vai ajeitando. Vai apertando. Vai ajeitando. Vai apertando. Ok? Ficou apertando uma ponta pra cá. A outra ponta pra cá. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos puxar as duas linhas. Vamos pegar a linha... Uma linha de nylon aqui. A outra linha de nylon aqui. E vamos só... Simplesmente nós vamos puxar. Só fazer isso. Vamos correr. Vamos puxar. Vamos puxar. Vamos puxar. Ok? Tá pronto o nó. Juntou as duas pontas. Ok? Juntou as duas pontas. Certo? Tá pronto o nó. Pode apertar que não vai... Aí o que a gente vai fazer? Pega a tesoura. Corta aqui o excesso aqui com a tesoura aqui. Dois milímetros aqui. Da outro lado que sobrou também. Corta aqui o excesso. Também. Dois milímetros. Tá? Tá pronto o nó. Vamos fazer de novo? Então vamos fazer de novo. Vamos deixar de novo. Botar as duas linhas paralelas. Certo? Vamos botar as duas linhas paralelas. As duas pontas. Uma pontinha pra cá. Outra pontinha pra cá. Certo? Puxar mais cordinha aqui. Então vamos fazer tudo de novo. Vamos pegar aqui as duas pontinhas aqui. Segura as duas pontas. Ponta pra cá. Uma ponta do monofilamento pra lá. A outra linha do monofilamento pra cá. Segura no meio. Certo? Vamos pegar uma ponta. A linha amarela. Vamos fazer o balão. Por cima. Da linha vermelha. Certo? Fazer de novo aqui. Calma aí. Tá? Fazer um balão por cima da linha vermelha. Fez um balão. Um balãozinho. Puxa uma linha. Fez um balãozinho. Tá? Fez um balãozinho por cima da linha vermelha. Passou por dentro do balão. Uma. Uma. Duas. Certo? Uma. Duas. Três voltas. Puxou, 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 puxou. Vai puxando, vai puxando. Vai ajeitando o nó. Pronto. Fez um balãozinho aqui. Certo? Vamos fazer a mesma coisa agora com a outra linha vermelha. Um balão por cima da amarela. Fez um balão aqui. Por cima da amarela. Certo? Passou uma. Duas. Três voltinhas. Vai apertando, vai apertando, vai ajeitando o nó. Vai apertando, vai apertando, vai ajeitando o nó. Puxou. Fez os dois balão. Pega as duas linhas principais de nylon. Deixa aqui as pontas amortas. Ponta amorta amarela. Ponta amorta vermelha. Pegou as duas linhas vermelha e amarela aqui. Segurou aqui, segurou aqui. Tá? Segurou as duas linhas amarela. Só puxar. Puxa, puxa, puxa. Até encostar. Encostou. Aperta bem, aperta bem. Olha como que fica o acabamento. Bonitinho. Tá vendo? Ó. Pronto. Agora é só cortar as duas pontas aqui. Dois milímetros para um lado. Corta dois milímetros para cá. Dois milímetros para cá. Corta aqui dois milímetros aqui. Corta aqui dois milímetros aqui. Tá pronto o nó. Só isso que fica. É assim que fica o nózinho. Valeu, meu amigo Jael. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um abraço. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.